Ele quase conta tudo pro Tobias. Se não fosse o Tony com a história do seu Felício, eu não sei o que ia ser, Belinha. Eu acho que você e Luiz estão sendo imprudentes, Luca. Pelo que a Ritinha andou me contando, o Tobias está desesperado com essa história. É capaz dele matar o primo. É. E ele não vai se acalmar enquanto não descobrir quem é o outro, Belinha. Ele não vai se acalmar enquanto não matar o outro. É. E eu sei. O que é que você vai fazer agora, Luca? Eu queria contar toda a verdade pra ele. Eu queria acabar de uma vez por toda com essa minha agonia. Ai, quanto mais tempo passa, mais difícil fica. É. Vai ser fácil ele aceitar, Luca. Ainda mais esse outro sendo o primo em que ele sempre confiou de olhos fechados. Ele vai se sentir traído duas vezes. Eu sei. Você já parou pra pensar, Luca, se realmente vale a pena? É que... Bem... É que você e Luiz pertencem a mundos diferentes. Tua mãe já me disse isso. Pois então. Mas eu não consigo tirar ele do meu pensamento, Belinha. Eu não queria dizer isso, mas... Esse seu romance é quase tão impossível quanto o meu e o Toneco. A vida do primo lá no Rio é tão cheia de glamour enquanto a sua. Azuca, me desculpa. Azuca, me desculpe, mas é a verdade. Por mais que ele me ama, Belinha. E eu não posso de uma carinha, Chuca. Azuca, não fique assim. Me desculpe, eu não queria magoar você. Você não me magoou, Belinha. Você só me disse a verdade. A verdade que eu não queria enxergar pelo amor que eu tenho por ele. Mas eu não quero estragar a vida dele, Belinha. Eu juro como não quero. Ele me disse, antes de eu viajar, que está disposto a renunciar tudo que ele tem lá para viver aqui, ao seu lado. Mas sinceramente, Azuca, eu acho que tudo isso aqui não é vida para ele. Eu acho que eu fiz uma besteira de esmoixar meu noivado com o Tobia. E eu nunca que podia me apaixonar por alguém tão diferente de mim. Mas a gente não manda no coração. Mas eu preferia morrer do que ver ele infeliz do meu lado, Belinha. Ah, o que você quer aí, primo? Nada, primo, nada. É que eu estava indo ao seu quarto para saber se você estava precisando de alguma coisa. Meu quarto é do outro lado. Se é que você ainda não sabe. Ah, você não me faça de trouxa. Ah, me desculpe, primo. Ah, você está indo atrás da Azuca. Eu estava querendo conversar com ela, só isso. Ah, o Tobia está lá com o pai dele morrendo, primo. Ah, em respeito a ele, vamos colocar um freio nesse amor de vocês dois? Pelo menos Intel Bonéres decidiu o que ele vai fazer. Agora vai. Anda, anda, vai, vai, vai. Tu corre, tu corre. Madrinha, a senhora não teve notícia do seu ofício? Não, ainda não. Pelo visto, ele deve ter ficado por lá. E o papai, mamãe? Será que ele volta ainda hoje? Acho que não, filha. Bom, vocês estão preparadas para dormir? Já. Não vão querer nada lá da cozinha? Não, acho que não. Tá certo. O urinal está aí? Ora, mamãe, mas por que tanta pergunta? Porque eu vou trancar a porta. Se vocês precisarem de alguma coisa, é só gritar que eu venho acudir. Mas para que é isso? Para evitar a andança de noite pela casa. Mas você sabe do que eu estou falando, sabe, Zucca? Vocês durmam bem. Só bem.